Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês agora no começo Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Então pra série continuar, você tem que arrebentar o botão de gostei agora, beleza? E ajudar a divulgar pro seu amigo, pra sua vida Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei que é nóis, demorou galera? Então, mano, fiquem com um vídeo que ficou muito top mesmo Então, é nóis, falou e fui! Ai, meus pais já dormiram, então acho que eu tenho que sair, tenho que ir lá treinar com o tio Sasuke Tá, tá, eu acho que ninguém tá me vendo Nossa senhora, última vez eu quase fui pego, né? Pela sarada Ai, mas agora tá só bom, acho que não tem mais ninguém em casa Ai, ai, eu vou lá tre... Oi, Naruto Aonde você está indo, Boruto? Que que vocês estão fazendo acordado? Você acha que eu não percebi, né? Você acha que eu sou burro? Não, 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 eu não acho que você é burro Calma, Naruto Mas, que que você viu? Esses dias eu acordei com você saindo de casa Mas como? Você tava dormindo! Aí que tá, eu sinto as coisas, né? Você tá bem encrencado O que você tá fazendo na noite? Ah, pai, eu não consegui dormir, daí eu fui comer um lamen Ah, é sério que é isso? Tá, então... Come esse... Não, espera, você tá mentindo, eu sei disso Mas como que você sabe tudo, pai? Ah, porque eu sei quando as pessoas tá mentindo Ai, tá bom Eu vou te falar, mas Só se você me prometer uma coisa Ah Por que você não vai ligar tanto pra esse negócio de Hokage? Você vai vir mais aqui pra casa Claro que não, filho Eu tenho que cuidar das coisas aqui na vila, né? Olha, mãe, ele nunca vem aqui em casa Filho, o seu pai é Hokage Eu não ligo pra esse negócio de Hokage Tá, filho Mas eu tenho que manter a paz em todo mundo E por que logo, meu pai? Não acontece, filho Mas pensa pelo lado bom Você é filho do Hokage? Ah, grande coisa Tá, o que você tá fazendo na noite? Ah, não vou falar Fala ou vai ser pior Ah, tá bom Eu tô indo treinar com uma pessoa Que pessoa? Ah, sabe aquele cara do olho roxo e do olho vermelho? Você tá treinando com o Sasuke É, eu tô treinando com o Sasuke, pai Tô treinando com ele Ele tá me dando aula E você não me falou Mas eu achei que você ia ficar bravo Olha a sua reação, pai Não, mas eu não tô bravo Porque o Sasuke é um grande ninja É sério isso? Tá tudo bem, Renata Ai, eu tô devendo um susto por um tempo Ah, eu também Nossa senhora Se fosse isso Tá, mas ó Você tem que tomar cuidado com uma coisa, hein? O quê? Às vezes o Sasuke pega muito pesado, hein? Ah, é Ele falou Ele falou que ele é até mais forte que você, papai Ele falou que é mais forte que você, sim, pai Ele não é mais forte que eu, filho Ah Tá, ó Essa foto aqui Vem aqui, pai Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui Vem aqui, ó Aqui tem uma foto De você fazendo o seu Rasen E ele fazendo o Shidori Quem ganhou essa luta? Ninguém Ah, ninguém ganhou Filho, ó Na verdade Eu vou explicar pra você Eu sempre fui um pouco mais forte que ele Ah Mas lógico que não, pai Não, sempre não Não, não Eu vou explicar Não é sempre No começo Eu perdia pra ele Porque ele nasceu com as habilidades Com o Sharingan E etc E eu não nasci com nenhuma habilidade Só que eu sou a encarna... Ah, não E esse Kurama aí dentro de você? Hã? E a Raposo dentro de você? Então, exatamente Aí é que tá Eu consegui despertar ela e controlar ela Ah, e você falou que é a encarnação de quem? Não posso falar agora Falei demais, acho, Renata Ah, eu vou pra lá Tá, enfim Eu vou te mostrar a minha transformação, então Ah, não, não, não Você vai me mostrar Você controla o chakra da Raposa de Nove Caldas? Sim, é muito simples Nossa Presta atenção Me mostra, me mostra Presta atenção Tá, eu tô pressionando Meu Deus, pai Esse sou eu Com o chakra da Cube E você fica muito forte com isso? Então, eu tenho um pouco do chakra De todas as bijus do mundo Por isso que eu sou Tão forte Nossa, pai Isso aí é muito roubado Mas tá, eu tenho que treinar, pai Com o tio Sasuke Tá, mas ó O quê? Toma cuidado Avisa pra ele O quê? Só uma coisinha O quê? Que se ele Pegar pesado com você Eu vou arrancar outro braço dele Ah, mas ele não vai ter nenhum braço, pai Ele não quis colocar as telas do Hashirama É, então Mas é que tá E ele não vai fazer maldade com você, então Ah não, pai Ele é muito bonzinho Ele já me ensinou a andar na água E eu acho que ele vai me ensinar aquele Como que é o nome? Miuri Tidori Ai, é um negócio de raio lá, pai Tidori? Não, você tem que prender o Rasenga, filho Ah, pai Mas... Tá, eu vou prender o Rasenga Deixa eu sair do modo... Bijo Você até ficou bravo, né? Tá, então, filho Você ficou bravo que eu vou prender o Tidori? Claro, você tem que prender o Rasenga Você é meu filho Você tem o meu sangue Tá, beleza Como que você vai usar o Judo Sábio com o Tidori? Mas que Judo Sábio? Ah, nada Ah, Naruto Caralho, tá falando demais Tá, foi... Ah, eu sei que ele é um bebê ainda Eu esqueço Ah, ninguém me conta nada Tá, o tio Sassu até me deu isso daqui, pai Essa espada que ele usava quando ele era criança Tá, beleza O Sassu tá tentando tornar o meu filho igual a ele Ah, tá bom Tá, pai, mas eu achei muito legal essa transformação sua aí Eu quero ser um Jinchurik também Eu vou ser, eu vou ser Filho, na verdade Eu não sei se isso é possível Ah, pai, um dia que você vai morrer Você vai ter que passar a rapoja pra alguém, né? Hum, sim, mas... Ah, depois a gente vê isso, filho Ah, tá bom, então Eu vou treinar com o tio Sassu, então, tá? Eu vou falar pra ele que eu te convidei Você tem potencial pra controlar uma biju Ah, eu vou ser mais forte que você, pai Tá bom, filho, vai lá Ah, eu vou treinar, tchau Ah, meu pai nem ficou bravo Nossa senhora Agora eu vou contar pro Sasuke, eu contei pra ele Nossa, meu pai nem ligou que eu tô treinando com o Sasuke Mas também eles são muito amigos, né? Ah, deixa eu ir logo... O que você tá fazendo aqui? Ah, oi, Boruto Oi, Charada O que você tá fazendo aqui? Oi? A gente não vai treinar? Ah, achei que você ia arregar pro treinamento Até parece que eu vou arregar do treinamento, né? Ah, mas você já tem esse sharingan Eu que tinha que treinar sozinho com o tio Sasuke Ele é meu, pai Ai, tá, vamos logo, então Olha lá, ele tá preparado, já tá esperando a gente Eu vou chegar primeiro Não, eu que vou Ah, já cheguei Oi, tio Sasuke Oi, 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 oi Olá, crianças Beleza? Tudo certo e você? Ah, tá tudo bem também Tava treinando aqui Tira o alvo Tio Sasuke Opa Oi Eu tenho que te contar uma coisa O que que foi? É... Eu tava saindo de casa escondido hoje E o meu pai, ele sentiu eu saindo Meu Deus, onde é que tá ele? Onde é que tá ele? Não, 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 não Ele tá em casa, ele foi dormir Ele e minha mãe Ele ficou muito brabo Ele vai me bater, né? Não Ele vai tentar me bater Não, ele tá de boa Ah, tá É, xerroro Ele ficou muito de boa Mas ele falou um negócio pra você Ah Ele falou pra você não pegar muito o pejado comigo Pra você não me matar Não, relaxa Ele não vai matar, não Ele falou Eu não morri, olha Ele falou que se você me treinar muito o pejado E eu morrer, ele vai te matar É Ah, mas não vai acontecer isso Mas mesmo se ele tentar, não vai conseguir Ah, vocês dois sempre vendo quem é mais forte, né? Claro E lembre-se que eu sou mais forte Ah, ele falou a mesma coisa Ele até me mostrou ele com a chakra da cube Oi, ele mostrou a cube pra você? Não, ele mostrou a chakra da cube Mas eu queria ver a cube Ela é muito grande Ela é Então olha Olha lá pra Konoha Olha lá Tá vendo aquele portão? Aham Ela é duas vezes o tamanho daquele portão Nossa, então ela é maior que o Susanoo Sim Mas o Susanoo ainda assim é forte Ai, meu Deus Tá, o que a gente vai treinar hoje? Hoje a gente vai aprender o Chidori Chidori? Chidori Esse aqui, ó Mas não é o elemento raio esse? Vamos tentar Vamos tentar Primeiro, vamos tentar Vamos ver se você consegue Vai que você é raio e não sabe, né? E você também Eu também? Aham Você também? Quer tentar? Quero Ah, bom então Eu acho que meu pai vai ficar meio bravo comigo Mas eu vou tentar, vai Como que eu tenho que fazer? Primeiro Olhe para a sua mão Tô olhando Agora Concentre-se No ponto Na palma da mão Concentre-se Tem que deixar o Chakra ali? Sim Vai Concentre-se ali Imagina uma força Vindo Até ali A força Tipo, todo o Chakra Vindo até ali Nossa Ah, eu coloquei muita força Isso é elemento peito Meu Deus Essa é a técnica na polêmica do meu pai, né? Eu já ouvi falar Tinha que ser filha do Naruto Ganhei até da Cube isso aí Nossa Ai, meu Deus do céu Ah, eu acho que eu não domino esse elemento mesmo não Ah, que droga Vamos tentar então com a Sarada Nossa, Sarada Eu consegui Mas já? Já? Sim Ah, por que ela conseguiu e eu não? Nossa, eu não consigo fazer nenhum Porque eu sou mais forte que você, né, Boruto? Não, não, não Isso não é Ela é elemento raio E você não é elemento raio Por isso, entendeu? Não é porque é mais forte Ai, qual elemento que eu sou? Vamos tentar então mesmo do seu pai O vento Ai, tá bom então Tá Deixa eu sentar Ai Ai, calma que eu tô tentando Calma, calma, calma Ai, calma Ele acha que ele fica na mão? Nossa Calma, 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 calma Calma, deixa eu ver Ai, consegui Eu achei que eu consegui lançar ele Nossa senhora Mas Ah, não aconteceu nada Que droga Imagina eu com outro inimigo Não vai fazer nem cócegas nele Ai, eu vou pra casa Calma, 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 calma Não Ah, eu não consegui fazer nada Não fez nem um arranhão naquela árvore Meu Deus do céu Que droga Nossa, ele ficou chateado Mas ele não conseguiu explodir nenhuma árvore Não, 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 não Isso tem alguma coisa estranha Eu senti um chakra muito poderoso Quando ele jogou aquele Razenga Vamos lá olhar de perto, vamos? Vamos Vamos ver Olha isso aqui Meu Deus Tá vendo? Ele é muito forte O Boruto é precipitado Que nem o pai dele Ele não checa as coisas antes Ele é muito poderoso mesmo